Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais uma invasão de last day, as invasões aqui não param porque a gente gosta de ver o que vai ter nesses trem e olha a base que a gente está invadindo aqui, a base é pontinho, 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 quantos pontinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pontinhos, acho que é 9, se não for 9 vai ficar sendo a base dos 9 pontinhos, hein? Então vamos ver se essa base aí vai dar sorte para nós e se você é novo no canal, deixe seu like se for novo, se for antigo e se for novo se inscreva, eu me enrolei tudo aqui, mas a intenção é você se inscrever e se deixar o like aí e tudo mais e vamos ver que já começamos a nossa moto aqui, hein? Vamos ver aqui a nossa moto aqui, ó, lavei minha moto antes de sair da base ali, ó, puxa, é 4, agora eu estou na dúvida, hein? Lavei a moto antes de sair da base ali para fazer a invasão bonita, manter o matelinho, invasão de boa, aqui ó, tem uma parede de level 1, já vi que a base vai ter pouca coisa, ó, espinho, hein? Ó, passei, achei que não ia tomar dano não, não estou vendo aqui se é tudo level 1, ó, level 3, provavelmente ele deve ser tudo level 3, aqui tem uns canteirinhos, né? E vamos começar a quebrar aqui embaixo, né? Já que aqui é level 1, vamos começar a quebrar aqui embaixo, vamos ver se tem alguma coisa, provavelmente a coisa boa vai estar lá para cima na parede de level 3, hein? Mas vamos tentar aqui, ó, quem sabe a gente não dá sorte, cara, quem... um quadrado aqui sem nada, vamos subir, Scarlet, vamos subir, vamos ver o que acontece aqui, vamos ver que eu vou lá, vou lá, quebra Lute, tem um lute, né? Pelo menos um lute aí vai ter, né? Só falta ele estar vazio, né? E vamos aqui, ó, cenoura, eu vou usar essa cenoura aqui, velho, no lugar dessa aqui, qualquer coisa eu levo aquela outra para a base, hein? Ahn... vamos ter que pegar C4, vamos pegar C4 ali, explodir, aí vai vir o zumbi, hein? Aí os zumbis, aí vêm igual loucos até as do balto, hein? Porque eles adoram a carne do balto, tá com o doido? E vamos, vamos aqui, ó, vamos lá, Scarlet tá doido para morder os zumbis agora que ela tá mais forte, se você não viu o vídeo, galera, deu forte, ficando a Scarlet, dá uma olhada aí no canal, que agora as dentadas dela tá violenta, fi! Tá violenta, ó, já viu uns lute ali, então vai vir o zumbi, ó, vai vir o zumbi, olha lá, Scarlet, morde aí, ó, morde aí, 23 de dano, 23 de dentada, fi! Ela tá os bichos mesmo! Sabe por que Scarlet tá os bichos? Porque cachorro é um bicho, cachorro é um bicho, cachorro é um bicho é um animal! Deixa aí nos comentários o que você acha que cachorro é, se ele é um bicho ou se ele é um animal, quero saber qual que é a opinião de vocês! Vamos abrir aqui, ó, pedra e ferro, beleza, pedra e ferro, ó, pelo menos tem muito loot, né, entre aspas, loot muito, ó, aqui, ó, já tem um circuito aqui para os raider, quero isso daqui, se eu não achar nada, duas bolsitas não é muito bom não, hein, nós estamos aqui, ó, nós estamos levando, né, faz de conta que é bom, pra gente não ficar triste com a invasão se ela for ruim, hein, é, ó, Ó, matei a atadura, até falar, chega ali, e vamos quebrar do lado de cá também, opa, ó, eles estão vindo, não, não quer, pô, eles estão me convidando, aí, ó, me convidaram aqui na amizade, na hora que eu ia fugir dos zumbis aqui, e quase que eu me ferro, e eu esqueci que aqui tem uns spin aqui para nós, hein, esqueci que aqui tem uns spin aqui para aqueles spin aqui, vai ser difícil de eu dar uns olé neles aqui, hein, deixa eu ver se eu consigo, vou ter que dar uma volta aqui, vai lá de novo, e enquanto isso eu vou tomar uma porrada, faço um foco, acho que, ó, e passei ali não tomei porrada, não, e aí, isso que é cortar um caminho, isso que é cortar um caminho ali, ó, vai ser difícil, esse spin ali vai ser um pouco difícil de, de, de matar isso ali, hein, vai lá, Scarlet, dá dentada aí, dá dentada aí, agora a gente vai matar os monstros, os zumbis, os bichos, tudo mais rápido aí, com essa mordida top da Scarlet, hein, vou pôr mais cenoura aqui para nós, já vamos mexer nossa energia aqui, e tá beleza, hein, vamos ver aqui, ó, o que que vai ter aqui para nós, o que vai ter aqui, eu abri esse, beleza, vamos abrir o de cá, vamos ver quem é aqui, mas dá para abrir todos, né, não importa a ordem, né, a ordem dos tratores não altera o veaduto, hein, quem conhece esse digital, ó, cara, tá vazio, hein, caraca, velho, que sacanagem, vou quebrar aqui, carvalho, carvalho, sacanagem, carvalho, ah, eu já tava batendo, mas vou levar esses bilhetes ontudo, vou levar isso daqui, vou levar couro, e os zumbis estão vindo, e eu tô dando uma porrada, os zumbis estão vindo, vou matar tudo aqui, ó, vou, 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 vou gastar essa glock aqui mesmo, hein, vamos lá, hein, vamos lá, hein, mas tudo aí, eu tenho que ficar mais parado aqui, ó, com a Scarlet morder eles, hein, vou matar tudo na glock aqui, ó, tô, 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 tô do mal, tô do mal, tô violento, hein, vamos guardar uns trenhos aqui, ó, apesar de que eu não peguei nada de nada direito, mas vamos guardar, né, tá, 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 tá que é jeito, né, não foi tão boa, mas tá de boa, vamos colocar aí, beleza, aqui no VaptVupt do Vooppt, eu sempre pego a garrafa ali para tentar escolher, esqueço, que na invasão não dá para me escolher os trenhos, né, Então vamos pegar o que mais tem aqui de bom Eu acho que tá vazio Vou pegar esse ferro aqui Essa pedra Vou pegar isso aqui pra ficar Me dá essa madeira aí Aqui tem o que? Me dá esse ferro aí também Esse parafuso E mais nada aqui Ah, achando aqui Quero esse couro aqui Vou comer esse trem aqui E tá de boa Caraca, o que eu fiz com a cenoura? Eu tinha trocado a cenoura Acho que eu tenho até colocado na moto Nem lembro se eu coloquei a cenoura na moto Deixa eu ver se tem como tá a minha comida ali Naquele outro urte ali que eu abri naquele primeiro Vou ver aqui Eu fui olhar pra ver se tá gravando ali Acabei com esse bichinho todo Vou fazer isso aqui Só pra me pôr a cenoura ali E volta E aqui eu como e enche Então é nesse daqui a gente vai ficar Não foi nada de muito bom Nada de muito ruim Uma invasão normal pra ruim E vamos aqui É esse daí Mas galera Se gostou da invasão Deixe seu like Tá com a invasão aí dos nove pontinhos Nove pontinhos te achou isso Eu sou o Baldo Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau